Música Olá, está no ar Administração e Debate, programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Música No programa de hoje você verá novas reportagens sobre administração, que vão da esfera municipal à esfera federal. Veja agora. Música Orçamento Público, uma das maiores responsabilidades do administrador, é o tema da palavra do presidente. A coordenadora do curso de administração da UCP, Carla Afonso, fala sobre o ensino e a vivência dos alunos na instituição. Já o administrador Alberto Lopes, do IBAM, fala sobre a problemática dos desastres nos municípios serranos. Música Na palavra do presidente de hoje, Wagner Siqueira apresenta um assunto bastante relevante para o mundo dos administradores. Orçamento Público. Segundo o presidente, a área orçamentária é uma responsabilidade fundamental do profissional de administração. Veja mais. Música Colegas administradores, administradoras, quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o orçamento público. E sempre no final do ano, começo de um novo ano, a imprensa cria grande burburinho, grandes debates, grandes páginas de rádio e televisão sobre esse assunto. E sempre se compara à questão orçamentária. Será que o presidente dos Estados Unidos, no caso o Obama, vai aprovar o orçamento? Será que a presidente Dilma, aqui no caso a presidente Dilma agora, vai aprovar o orçamento? Que consequências se não houver aprovação dos orçamentos? É preciso que você, colega administradores, fique bem ligado nisso. Em primeiro lugar, o orçamento público brasileiro, ele é autorizativo. Quer dizer, o Congresso aprova o orçamento e o chefe do Poder Executivo, no caso o presidente, vai executar esse orçamento se quiser. Ele está apenas autorizado. É diferente do caso americano, em que o Congresso americano aprova o orçamento e o presidente americano não pode mexer um cento, um valorzinho, um centavozinho naquele orçamento. Ele terá que gastar obrigatoriamente em cada uma das rubricas e das dotações previstas e aprovadas no parlamento. São efetivamente os poderes interdependentes, que não é o caso aqui no Brasil. Veja o maior número de atos que o presidente da República do Brasil faz. O governador, o prefeito, porque o filme se repete. Quer dizer, onde o boi vai, onde a vaca vai, que é a união, os boizinhos vão atrás, os estados e os municípios. Se repetem sempre. A nossa federação é diferente da federação americana. Ela veio de cima para baixo, enquanto que a federação americana se construiu de baixo para cima. É a mesma situação. O maior número de atos de um chefe do Poder Executivo é nomeando pessoas para cargos em comissões e alterando por decreto as dotações orçamentárias ao longo do ano. Em qualquer período, se você pegar um Diário Oficial da União, dos estados e dos municípios, vai verificar que o maior número de atos do chefe do Executivo, portanto, é nomear pessoas, exonerar pessoas e num programa de trabalho que eles chamam de PT, um número enorme, transferir um PT de um para o outro. O que isso significa, por exemplo, comparativamente ao caso brasileiro? Vamos pensar bem atrás, no plano real, na incorporação do plano real em 1994. Naquele ano, o presidente Clinton só aprovou o orçamento americano em maio, o que significou que até a estátua da Liberdade se fechou. Os serviços públicos, a área de turismo, a área de prestação de serviços americano foi fechada, porque não tinha recursos. No caso brasileiro, naquele ano, o orçamento só se aprovou em 1994, no último mês do exercício. E não aconteceu nada. No caso brasileiro, a liberação do Duodécimo, o Duodécimo é o orçamento anterior, um dozeavos daquele orçamento, e vai se gastando direitinho, e o orçamento, em verdade, acaba não tendo o peso do caso brasileiro que tem no caso americano. Nós estamos falando de um regime presidencialista, o governo americano, o sistema político americano é presidencialista, do brasileiro também. E, portanto, eles são comparáveis, com uma diferença. O orçamento faz a diferença. E é preciso, então, para encerrar, que você reflita, colega, que o orçamento é a razão de ser do parlamento. Como é que surge o parlamento? Você pensará, ah, foi para fazer leis. Não, não foi, não. O parlamento surgiu para votar o orçamento. Lá na época do João Sem Terra, na Inglaterra, o irmão do Ricardo Colação de Leão, que tinha morrido nas cruzadas, ele começou a gastar muito dinheiro, e aí os lords se reuniram e falaram, não, não, esse rei vai ter que ter um limite. E ele precisou, então, ter, vai ter que ter um orçamento para dizer de onde vai arrecadar o dinheiro e para onde vai gastar anualmente. Claro que logo depois, a seguir, mais adiante, o povo gostou daquilo, né? No primeiro foi criada a Cava dos Lordes, que é a origem do parlamento, e no segundo foi criada a Câmara dos Comuns, que é exatamente os deputados eleitos e que gerou, portanto, o Congresso como nós reconhecemos hoje. Colega administrador, orçamento é um instrumento fundamental da gestão pública. Aliás, não só da gestão pública, da empresa privada, né? E se o orçamento público pode ser alterado do jeito que é no caso brasileiro, há estados e municípios brasileiros que alteram, no exercício, mais de 100% do orçamento. Olha o que eu disse, mais de 100% do orçamento. Isso faz com que esse instrumento de organização e de administração precisa ser tratado de forma diferenciada com outras políticas, senão nós vamos ter em 93 anões do orçamento, em 94 vamos ter o veduim e depois vai ter o sanguessuga, enfim. Cada hora é um escândalo que se sucede sempre na questão do orçamento e sempre passando, né? E que acaba redundando na crise do Messalão. Pense nisso, colega. Orçamento é uma responsabilidade fundamental do profissional de administração. Mas no Brasil, ele não é nada mais do que uma ficção. Não se preocupe, o governo não vai parar se o orçamento não for aprovado. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, centro. A melhor formação do estudante de administração sempre foi o que mais importou no ensino da tradicional Universidade Católica de Petrópolis, que há quase 40 anos forma profissionais na região serrana. Veja agora uma entrevista exclusiva com a coordenadora do curso de administração professora Carla Afonso. Fazer uma união duradoura entre a tradição e a inovação. Essa tem sido a missão do curso de administração da Universidade Católica de Petrópolis, que há muitos anos promove o encontro entre o jovem calouro e as paredes históricas da instituição e da cidade. De acordo com a coordenadora do curso, a professora Carla Afonso, essa junção de novidades e antiguidades é um dos pontos fortes do ensino na Universidade. O que é mais legal nisso tudo é que, por ser um curso noturno, a gente pega já o aluno com uma formação diferenciada. Então ele já tem uma experiência de vida, então ele busca já talvez um novo negócio. e isso acaba contrastando um pouco com a tradição da Universidade. Você imagina que é uma Universidade Católica, então a gente tem a tradição cristã, por um lado, e do outro lado você tem um aluno novo que quer lançar um novo produto, eu tenho um aluno fazendo um plano de negócios para lançar jogos eletrônicos, e eu tenho um aluno fazendo um plano de negócios para manter a tradição familiar lá do alemão, né, que a gente estava falando aqui antes. Então você tem a casa do alemão, os filhos, a terceira geração que são os netos, né, a primeira geração são os avós que criaram o alemão, e a terceira geração estuda aqui, ou já estudou aqui, né. Então a gente tem lá uma tradição de muitos anos na cidade, tem uma importância, o nome da UCP tem uma força muito grande, e a gente acaba alinhando a questão da inovação. Desde 2010, quando assumiu a coordenação da administração, a professora Carla decidiu mudar a cara do curso, para buscar novos alunos e criar profissionais mais integrados com o mercado atual. E o curso também está com uma cara nova, então eu também tenho essa cara de novinha, né, apesar de eu já ter aí 10 anos de experiência na área de gestão, então a gente já tem uma sólida formação na área, enfim, atuando na área, e quando eu entrei aqui, que eu entrei em 2010, a gente realmente quis dar uma alavancada, porque o que aconteceu com os cursos ao longo desses 50, 60 anos de história? Quando lançou, óbvio, era o primeiro da cidade, era a única universidade da cidade. Então a gente tinha já um mercado, uma demanda latente, que a gente chama, né, em economia, né, a gente brinca que tem uma demanda latente por qualquer curso, na realidade, porque não tinha nada. E aí, com o passar dos anos, a gente foi perdendo um pouco de aluno para as outras faculdades que acabaram chegando, mas a gente ainda tem uma tradição muito grande, uma força muito grande, porque a gente tem uma estrutura de universidade, a gente não é uma faculdade, a gente é uma universidade. Então a gente tem cinco centros, então a gente tem uma troca muito grande entre esses centros. Então, por exemplo, aqui onde a gente está, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, os cursos de economia, ciências contábeis, administração, relações internacionais, que por acaso é o único da cidade, né, bacana que a gente conseguiu criar o curso e ele existir, e o marketing também, que é um curso que só tem aqui também. Então a gente tem uma série de cursos que só a universidade possui dentro de um âmbito maior. Mas um ponto de ligação entre o tradicional e a novidade está na continuação dos chamados negócios familiares de Petrópolis, que estão sendo repaginados pelos sucessores nas empresas. Tem a família que criou o alemão, que é uma casa tradicional. Ela era aqui, né, as famílias eram daqui, eram três irmãos, eles tinham três padarias. Eu não sei se eu vou contar a história precisamente, né, que o André não me veja, que o André é quem me contou essa história, é um dos filhos, né. E ele falou que uma tinha biscoito, que é a tradição do biscoito amanteigado, todo mundo vem aqui para comprar o biscoito. Na outra tinha, era o pão, e na outra vendia mais alguma coisa que eu não estou lembrando aqui. Eles dividiam, essa padaria foi crescendo, eram os próprios avós, né, que faziam mesmo o pão, faziam o biscoito, a avó ou a avô. E eles resolveram criar, acho que são três ou quatro, lá no Rio, acho que tem mais casas do alemão, né. Mas a gente tem no alemão, na subida e na descida, de um lado e de outro, tem na Dutra, na Barra agora, e tem uma aqui na 16 de março, aqui no centro, próximo daqui até. E a gente tem uma tradição, além das casas do alemão, a gente tem uma tradição também em chá, chocolate, essas coisas de fabricação local. A gente tem as melhores casas, na minha opinião, isso já é a minha opinião, não sei se é de todo mundo, de tortas da cidade. Então a gente tem vila, tem famílias tradicionais alemãs, que criaram esses negócios. E normalmente quem nos procura, claro que não é o avô ou o pai, né. Quem nos procura são os netos. E os netos da casa do alemão, por acaso, estudaram aqui, passaram por aqui, são todos mais velhos agora também. Ou tem essa... Sempre me procuram, né, para pedir dicas na área de gestão, e eu mando fazer o curso de administração, que é a melhor forma de você saber como desenvolver um plano de negócios. E os meus próprios alunos, eu oriento monografia, todo semestre eu pelo menos tenho um aluno que faz o plano de negócios. Por exemplo, atualmente, a gente tem um aluno que faz um plano de negócios, que é uma livraria com café, que ele quer, já tem um espaço alugado, e quer lançar esse ano ainda. E ele está para me trazer o plano de negócios, para saber se ficou adequado ao propósito. Outro ponto valorizado nos cursos de gestão da UCP é a experiência e a formação diversificada do corpo docente, já que a maioria dos professores possui outra atividade. E aí, o que acontece? A gente tem o professor que normalmente, por ser o turno da noite também, ele trabalha, ele tem uma atividade diária, das mais variadas. Antes de vocês chegarem, a gente estava conversando com um professor que tem uma empresa de detetização. O que é bacana é que eles têm negócios, são empreendedores por si só, e tem a formação deles em especialização em gestão e dão aula aqui. E tem os professores que são professores somente, mas isso é um ou dois. A maioria, pelo turno ser noturno, eles têm uma formação já bastante distinta. Isso também dos professores dos outros cursos, de direito, por exemplo, que é diurno e noturno. Então, a gente tem muitos profissionais que têm outras atividades, o que é bacana para o curso, especialmente para o curso de gestão. A gente tem professores do BNDES, por exemplo, que trabalham no BNDES. A gente tem professores que trabalham, atuam com logística também no Rio, quer dizer, sempre atuaram, continuam atuando. Então, a gente tem essa característica pelo perfil do próprio curso. Já os alunos que chegam à universidade buscam muitas vezes entrar em um nicho de mercado que esteja surgindo naquele momento ou até mesmo que ainda não exista nada no ramo. Então, o aluno que chega aqui, às vezes, ele me pergunta, ah, professora, será que eu não tenho como criar um negócio que aborde, por exemplo, eu sei fazer uma cerveja artesanal? Então, eu queria criar uma cervejaria. Você acha que é um mercado? É um mercado. Então, a gente tem a universidade, de uma certa forma, se abrindo a esses novos mercados. Por exemplo, outro mercado que está bastante em voga na moda, o mercado digital, vender aplicativos para Facebook, Twitter. Então, as mídias digitais, é um assunto que a gente debate bastante no curso de marketing, por exemplo, ou no próprio curso de administração dentro da vertente do marketing. Então, a gente tem áreas que estão surgindo que não são áreas que não eram comuns há 20 anos atrás. Segundo a coordenadora Carla Afonso, mesmo criando um perfil inovador, a meta da UCP é incentivar o aluno a entender o embasamento tradicional e teórico, para poder aplicá-lo com perfeição no futuro. Eu estava fazendo uma orientação de monografia antes daqui. Uma aluna virou para mim e disse Ah, mas o que eu vou perguntar na empresa? Eu falei Olha, quero fazer uma pesquisa de campo, né? Se você não sabe, não sou eu, vou te dizer. Você já fez a fundamentação teórica que eu te pedi? Você já montou o teu modelo teórico? Ah, mas eu quero falar de fidelização. O que é a fidelização do cliente? Ah, mas está vinculado à satisfação. O que compõe o construto satisfação? Construto, o que é isso? Pode voltar. Toma o livro e vai ler. Então, o que acontece? Se você não tem um embasamento, conteúdo, que é o dado processado, o dado está vindo aí para você. Se você não processa esse dado, você não vai saber aplicar. Então, é isso que eu busco dos meus alunos e também com os meus professores. Volta um pouco. Teoria é importante. Na teoria, uma coisa, na prática é outra. É mentira. Se a teoria é uma coisa prática ou outra, a teoria está errada. Ou você não está olhando direito, não está aplicando direito. Então, você precisa, eu puxo um pouco a questão da matemática, formação básica teórica, teoria organizacional, essas coisas. Por exemplo, no semestre passado, a gente teve um alto índice de reprovação, sabe em quinta disciplina? Teoria organizacional. Que é a sequência de TGA. Você já viu alguém reprovado em teoria geral da administração? Já viu? É quase raro, né? Você ter alguém reprovado, o cara tem que ter faltado muito. A gente teve um alto índice. Por quê? O professor veio falar para mim, a turma está muito dispersa, a turma está falando muito. E aí, o que eu faço com a minha prova? Aperta. Porque se ele não souber quem foi Taylor, Fayol, ele não merece ser administrador. Porque eles te deram a base de sustentação da administração como ciência. E você precisa aprender isso para poder aplicar lá na frente um modelo qualquer. Ah, professora, eu não quero aprender estatística, eu não sei para que serve regressão. Regressão linear, comparação de duas variáveis, né? Como é que eles se comportam? Se ele, por exemplo, um aumenta, a outra também aumenta. Ou um aumenta, a outra diminui. Ah, é? Você não sabe? Mas você já percebeu que quando aumenta a temperatura, a venda de sorvete aumenta? É. E quanto que ela aumenta? Ué, sei lá. Aí se você fizer a regressão, você vai saber. Então, existe algum instrumental que você não pode descartar. Esses dias um aluno meu falou assim, ah, eu não sei fazer isso na mão, não, só o SPSS. SPSS é um programa de estatística, né? Ah, não. Comigo, você vai fazer aquilo na mão. Aprendi aí. Você lá vai ter SPSS toda hora? Joga na calculadora e faz. Pô, tem a calculadora, não vai precisar falar na mão. Você joga a fórmula lá e aplica e faz. E aí você pergunta o que é, né? Eu tenho um aluno que chega pra mim que não sabe fazer gráfico. Eu viro pra ele e falo assim, ah, você tem um custo fixo e um custo variável. Custo variável em função de uma quantidade. Faz um gráfico disso aí pra mim. O que é isso, professora? Você não aprendeu a fazer gráfico não? Y igual a AX mais B é a mesma coisa. Sei disso, não. Então, o que a gente tem? A gente tem a informação sendo passada. Claro que não é todo mundo, né? A gente não pode generalizar. A informação está sendo passada, está lá, e você não aplica aquilo. Você não sabe pra que serve. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, centro. O urbanista Alberto Lopes, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, fala sobre a necessidade de reestruturação dos municípios e de suas áreas ocupadas para evitar novos desastres na região serrana. Veja mais. Música Há anos, a região serrana sofre com o problema das chuvas fortes, principalmente entre os meses de janeiro e abril. Especialistas garantem que a chave para minimizar as perdas humanas e materiais é um sério plano de prevenção de riscos. De acordo com o urbanista Alberto Lopes, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, é preciso detalhar as diferenças regionais e estruturar ações que possam tornar os fenômenos naturais menos incisivos para os municípios. Música Em função dos municípios serem, por exemplo, de áreas de encosta, municípios mineiros, por exemplo, que são de zonas montanhosas ou municípios de zona costeira, ou municípios de zonas sujeitas a inundações, então, primeiro, alerta esse reconhecimento das diferenças regionais que implicam em perfis de riscos diferentes. Houve uma acentuação já de alguns anos e a tendência para o futuro é isso se acentuar ainda mais por conta das mudanças do clima que começam a tornar esses fenômenos naturais um pouco mais incisivos sobre o território e sobre a sociedade nos municípios e também em função da frequência desses eventos que vem também sendo cada vez maior e com tendência também a se acentuar no futuro. Os municípios têm competências muito explícitas na defesa dos cidadãos e do patrimônio nos municípios em função do ordenamento territorial. Então, o município, por exemplo, pode definir o que é uma zona urbana sujeita à ocupação urbana, aloteamento urbano, a edificação, a ocupação para fins urbanos e zonas também que sejam destinadas à atividade rurais. Isso, por si só, já é uma decisão estruturadora da ocupação desses territórios municipais. A partir da construção e, sobretudo, do Estatuto da Cidade, que é do ano de 2001, e que também permitem detalhar dentro dessas zonas urbanas e nas zonas rurais, dentro do conjunto do território municipal, as formas de ocupação e as exigências que o município deve definir para que loteadores e empreendedores da área de construção possam estruturar seus projetos, definir seus projetos e realizar suas obras. Hoje, podem até parecer municípios a salvo desse tipo de problema, mas que daqui a algumas décadas vão enfrentar problemas, por exemplo, de aumento do nível do mar. Quem for ao município de Paraty, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, vai vir ao final da tarde, durante vários dias do ano, já um problema de enchente mais frequente, de avanço do mar sobre o território, inclusive do centro histórico de Paraty. No município de Itajaí, nós praticamente perdemos um porto, que por conta de uma chuva muito intensa na bacia do rio, que deságua na área do porto, onde o porto está instalado, também a estrutura do porto se rompeu e teve que ficar parado o porto, prejuízos grandes para a economia da cidade, da região e do país, e que talvez pudessem ser evitados com um modelo de engenharia de construção de porto e de engenharia costeira também, diferente desses que vêm sendo implantados ao longo dos anos e das décadas e que são incompatíveis com o fenômeno novo que está se desenhando para o final desse século. Isso, quem for na Holanda vai ver o que os holandeses já estão fazendo há muito tempo e não são planos, já são realizações que eles estão implementando no sentido de adaptar o território do país a esses fenômenos novos, particularmente no caso da Holanda, o aumento do nível do mar. É um país que tem cerca de 60% do seu produto bruto interno, é do seu produto interno bruto dentro de uma cota de água de mais um metro, por exemplo. Então, é um país que não pode brincar com esses assuntos. Recentemente, por conta desse conjunto de questões que estão tornando os desastres naturais cada vez mais frequentes e também por conta de uma lei recente que saiu da esfera federal e que criou uma nova estruturação do sistema de defesa civil no Brasil com prazo, inclusive, para os municípios se adaptarem, o IBAM resolveu lançar uma revista, a sua revista tem quase 60 anos já de circulação, com o tema de capa de prevenção de risco. Então, a ideia é nós publicarmos artigos de especialistas, gestores públicos das esferas de governo com foco no município e realizar uma reportagem também baseada em entrevistas com especialistas que vão ser convidados para começar um debate um pouco mais de fundo e mais capilar também dos municípios, pelo menos aqueles que leem a nossa revista, que acessam a nossa revista, seja na versão impressa, seja na versão eletrônica que circula pela página da web do IBAM. Então, a ideia é que essa revista seja um detonador para o IBAM de uma nova fase de trabalho sobre esse conjunto de desafios de certa forma mais recente pelo quadro novo que se afigurou e que a partir daí a gente possa também aperfeiçoar um trabalho que já realizamos ao longo de anos com os municípios no sentido de adequar as suas legislações e as suas estratégias de ocupação do solo com esses fenômenos novos também que estão surgindo. Uma delas é que os municípios realmente implantem esses núcleos de defesa civil. Nós aqui no Rio de Janeiro visitamos alguns que já estão ativos dentro da capital do estado do Rio e que elaborem cartas, por exemplo, chamadas de mapas de risco. São ferramentas de informação territorial que permitem aos municípios planejar a ocupação do território em função de vulnerabilidade de solo, solos inapropriados à ocupação, encostas com declividade muito altas que também são desfavoráveis e até já proibidas pela lei federal de parcelamento de serem loteadas, de serem ocupadas. Então, esses mapas de risco são prioritários para que o município reconheça dentro do conjunto do seu território quais são as zonas próprias ou impróprias à urbanização. Isso é uma prioridade. Os municípios devem consultar essa lei e se informarem, não só o Executivo, mas eu sempre lembro, e o IBAN tem uma frente de trabalho sempre forte também nesse assunto, que é dos legislativos. Eu agora mesmo acabei de um município aqui no estado do Rio, em que os vereadores sequer conhecem essas leis. não estão informados que essas leis foram promulgadas e precisam de receber uma informação qualificada para que eles, mesmo do ponto de vista do Legislativo, eles passem a cobrar e colaborar com o Executivo na feitura dessas leis, que ao fim e ao cabo podem ser de iniciativa do Executivo, mas irão acabar por uma votação dentro das Câmaras. Então, a Câmara deve ser vista como um fórum também de debate e aperfeiçoamento dessa legislação. O Administração em Debate fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho